Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pack collection que eu fiz aí de jogos de sinuca. Então eu vou estar disponibilizando aí pra vocês. Aí eu vou deixar a imagem também, a Will, né? Que é esse arquivinho aqui. Esse aqui é o novo tema que eu tô terminando aí do Recalbox. Depois eu vou disponibilizar pra vocês também. Então é um pack collection aí de jogos de sinuca, tá? Então tem Game Boy, Game Boy Color, Super Nintendo, Mega Drive, aqui é do Nintendinho, né? Do NES. Meme. E... Playstation, Side of the Pocket 3. Mais uns jogos do Playstation aqui, né? E aí é só você inserir depois lá na linha de comando do arquivo de vocês. Claro, faz o backup antes, né? O E-System. Vou deixar aqui. Pra quem não sabe o que é isso, não tem ideia do que seja, só jogar no YouTube aí, como montar um pack collection. Tem um vídeo aí do... De um cara aí, firmeza aí, eu acho que se não me engano é o Lincoln, né? Lincoln Viana, ele ensina a fazer. É muito legal aí. Aí copiou essa parte aqui, ó, do System até o System. Cola lá onde você quer que ele fique. Salvou. Pronto. Aí eu vou deixar aqui os... A música, né? Que tá tocando agora, do Side of the Pocket. A Will. Né? E... E o tema. O background, que é esse aqui. Beleza, galera? Espero que vocês gostem aí. Compartilha com a galera aí. Quem gostou, dá um like aí. E... Tô fazendo nas minhas horas vagas aí, eu tô fazendo esse pack collection aí, tá? Mas depois eu vou... Vou terminar, né? Tentar terminar o quanto antes e depois vou tentar disponibilizar essa imagem pra vocês, tá? 64GB. Tem bastante coisa. Ainda tô arrumando o tema, né? Mas... Tem bastante coisa legal. Esse aqui foi um tema que eu baixei do mano aí, no YouTube. Créditos pra ele. Agora eu não me recordo o nome. Desculpa. Mas eu tô arrumando ainda. Tô ajustando tudo, né? Então depois eu vou... Tem PGM, né? Depois eu vou tá disponibilizando aí pra vocês. Beleza, galera? É isso aí. Vídeo rapidinho. Só pra... Passar pra vocês. Fiz do Nintendo Hack também. Só que só tem duas, ó. Do Dragon Ball e do Mario. Depois eu vou ver se eu passo pra vocês aí também. Beleza, galera? O Phantom System. Todas em português, essas aqui. Então tem bastante coisa legal aí. Ó, Playtronic. Tudo em português. Ó. E é isso aí. Aí. Já tá isso. Fica arrumar o tema ainda. O Polyposition que eu já postei aí pra vocês aí no vídeo passado. Fica arrumar ainda. Música e tal, né? E é isso aí. Hoje é só o Sinuca mesmo. Beleza? Valeu, rapaziada. Obrigado. Música e tal, né? Tchau.